E eu conversei também com o vereador Antônio Henrique Júnior, o vereador Tonhão, que falou aí sobre esta situação. Tem uma ação civil, né? Isso já está ajuizado, é uma coisa que já tem muito tempo. Você, inclusive, é testemunha de algumas situações que envolveram o Cinturão Verde, inclusive quando eu estava ainda secretário de Desenvolvimento Econômico. Ali é um processo bastante complicado, porque envolve várias situações. Tem pessoas ali que realmente produzem, tem outras que não, mas isso já está na esfera judicial. O Ministério Público já está tomando as providências, junto com a Procuradoria Jurídica da Prefeitura. Alguns lotes realmente vão ser desapropriados, melhor dizendo, não dá nem para falar que é desapropriado, né? Eles vão voltar para a municipalidade porque não cabe usucapião, desapropriação, não há coisa que é pública, né? As pessoas vão precisar desocupar ali o lugar. Também nós temos a questão da construção do anel rodoviário, que é um marco para a nossa cidade. E aí a Prefeitura vai ter a sensibilidade de fazer o equilíbrio. Então, o promotor, doutor Eteóclos, esteve recentemente na Câmara Municipal, passou essa informação para os vereadores. O Procurador da Câmara, melhor dizendo, o Procurador da Prefeitura, também já está nos orientando. E agora a gente vai solicitar novas informações, em virtude, inclusive, da fala feita pelo vereador André. O Procurador da Câmara Municipal, também já está nos orientando.